Talvez você esteja precisando fazer contatos com fornecedores da China para importar produtos que você tem aqui no Brasil, um bom mercado, e não sabe como fazer isso. Talvez, nesse exato momento, você está precisando dessas dicas. Então, hoje você vai receber sete valiosas dicas, justamente para quem precisa importar da China, desenvolver fornecedores e não sabe por onde começar, tá certo? Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior especializado só nisso. Para quem quer importar, quem quer exportar e quem quer aprender sobre comércio exterior. Aqui você encontra mais de 730 vídeos. Aqui são mais de 11 mil seguidores. E se você está chegando aqui a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva agora, tá certo? Já dá teu like e faça parte de uma das maiores comunidades de comércio exterior do Brasil, tá? E que você está convidado a fazer parte. Logo após a vinheta, fica com esse vídeo super especial, um passo a passo, para você aprender como fazer contato com fornecedores na China. Fica no vídeo, até o final. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o vídeo de hoje, tá certo? E antes de começar o conteúdo, de dar as sete dicas prometidas, tá? Quero te falar para você visitar o nosso website, conhecer os programas de treinamento que nós temos, todos com mentoria, tá? Que podem ser individuais ou em grupo. Agora, as mentorias em grupo, eu lanço uma vez, duas vezes por ano. É difícil formar turma, tá? O que normalmente eu faço são as mentorias individuais. É só você entrar lá, acelerexport.com, o site está aqui embaixo, verificar o que é melhor para você, tá? E a gente marca os treinamentos, são quatro encontros que a gente tem telepresenciais, quando a mentoria é individual, e você vai poder aprender tudo o que você precisa, seja para quem quer importar ou exportar, o passo a passo, para você destravar e entrar no comércio exterior. Não perca, participe. E agora sim, vamos lá entregar para você esse conteúdo, tá? De sete dicas valiosas. Primeira coisa, pessoal, você precisa ter a lista de produtos, ou o produto que você quer. Você não pode ficar zanzando e verificando lá, seja no AliExpress, no Alibaba, na China. Você tem diversas plataformas de fornecedores. São tantas que você fica perdido, tá certo? Então, você primeiro precisa ter a lista, e depois a especificação com foto do produto que você quer. Isso é a primeira coisa. Bem organizado, de preferência já em inglês, tá? Porque lá é mandarim. E se você não tiver em inglês, aí complicou, porque em português não vai dar. Ou você teria que ter em mandarim, mas não aconselho, porque a maioria de nós não entende mandarim. Mas inglês é fundamental. Tem que ter. Tem que ter. Carlos, mas eu não sei. Contrate alguém. Contrate alguém. Por exemplo, contrate a nossa empresa que sabe fazer isso. É só você mandar um e-mail para mim. semora.atenatrading.com.br que é onde eu faço os negócios, porque aqui o e-mail, contato.arroba.acelerexport.com é para os cursos, treinamentos, tá? Agora, se você precisa de um trabalho profissional para fazer esse trabalho, contrata a nossa empresa. Simples assim, né? Porque não tem jeito. Tem que ser bem feito e tem que ser em inglês, no mínimo, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tá? Você precisa ter uma apresentação da sua empresa. Às vezes, você não... Quando nós fazemos esse trabalho para outras empresas que nos contratam, nós mandamos a apresentação da nossa empresa. Mandamos um vídeo da nossa empresa. Mandamos o nosso, que a gente chama de company profile, que é o perfil da nossa empresa, para ele saber a experiência. Senão, o fornecedor não vai dar valor. Não vai parar para falar com você. Porque ninguém tem tempo a perder hoje em dia, tá certo? É diferente de quem está comprando, porque quem compra um produto também está importando. Quando você compra um produto no AliExpress, você está importando. Mas é um produto do seu consumo. Aqui nós estamos falando de importar para ou usar na sua própria empresa, seja uma matéria-prima, ou então um produto para você distribuir. Tá certo? Nós estamos falando de B2B. B2B, ou Business to Business. Importações empresariais. Tá bom? Então, você precisa ter uma apresentação para que a empresa lá que vai receber seu contato, pare e dê atenção a você. Senão, não vão nem te responder. Tá certo? Essa é a segunda coisa. Terceiro ponto, tá? Você precisa fazer uma pesquisa para saber quem são os maiores fornecedores. É um trabalho aqui de inteligência de mercado. Aqui no Brasil, existem alguns bancos de dados onde você, com o NCM do produto, você consegue saber, por exemplo, quem são os maiores importadores daquele produto no Brasil e de quem que eles compram. Normalmente, eles compram dos maiores. Essas são as empresas que você quer fazer o contato. Mas, depois que você descobre isso, tá certo? Quem são esses maiores fornecedores, não quer dizer que você já tem o e-mail e o telefone dessas empresas. Você aí tem que fazer um trabalho para descobrir que já é o quarto passo para você fazer, por exemplo, contato pelo LinkedIn. Porque através do LinkedIn e o LinkedIn pago que você tem um plano anual que é mais ou menos uns oitocentos e poucos reais, tá certo? Para você poder descobrir os fornecedores. Então, você fez aquela pesquisa no passo 3. Tá? Aqui no passo 3. Aí, você sabe a empresa. Você coloca na procura lá do LinkedIn, tá? Você escreve lá. E, na procura do LinkedIn, você chega na empresa. E, lá embaixo, na empresa, você já descobre quem são os responsáveis, por exemplo, de vendas internacionais, tá? International Sales, por exemplo. E aí, é aquela pessoa. E aí, com o LinkedIn pago, você consegue mandar o que ele chama de e-mail. E-mail do LinkedIn para aquela pessoa. E aí, se realmente você tem uma apresentação, uma lista de produtos, ela vai te responder. Se não responder pelo LinkedIn, às vezes tem uma certa demora. Aí, você vem para o quinto passo. Tá? Você usa o WhatsApp e o WeChat. Mas, como descobrir o WhatsApp se no LinkedIn não tem? No LinkedIn, quando você descobre a empresa, tem o site da empresa. Pelo website, você vai lá no website, tá certo? E aí, lá no website da empresa, vai ter o e-mail e o WhatsApp, normalmente, tá certo? Da pessoa responsável por vendas internacionais. Porque a gente está falando de grandes empresas. Grandes empresas têm esse departamento. Tem a pessoa responsável, tem o WhatsApp, tem o e-mail. E aí, você entra em contato. É assim que funciona. Simples assim. Óbvio que não é tão simples. Porque descobrir isso, você precisa ter acesso. Poxa, mas eu não tenho acesso. Nós temos. Nós temos um departamento aqui de inteligência que verifica isso. Óbvio que não é um serviço gratuito. Nós vamos fazer isso para a empresa que nos contrata. Mas isso é possível. É assim que se faz. Para poder você ter um processo de importação com excelência. E aí, vamos para o sexto passo. O sexto passo é você enviar um pré-pedido. Que é o que a gente chama de trial order. Tá? Um pedido tentativo. Poxa, mas para quê? Para que você receba uma cotação de preço que você vai poder calcular quanto isso vai custar verdadeiramente em reais para você. Para saber se é competitivo você vender aqui no mercado interno comparando com os seus concorrentes ou não. É para isso. Ah, mas poxa, eu não sei fazer esse cálculo. Você vai ter que contratar um agente de cargas, tá? Mais um despachante aduaneiro que sabe fazer esse cálculo e te dizer, olha, essa importação vai custar tanto. Ou uma trading company, tá? Que dependendo do volume que você quer importar faz isso para você. Nós também temos parceria. Se você quer ajuda, é mandar um e-mail para mim. semora.atenatrading.com.br e a gente vai fazer uma cotação para você, tá certo? E aí, com certeza, temos como fazer esse cálculo e você saber exatamente quanto isso vai custar. E aí, o sétimo passo para terminar. Você precisa ter paciência e persistência. Não é simples. Primeiro, porque num trabalho como esse pode ser que você precise desenvolver mais de um pelo menos dois fornecedores para comparar preço. Quem não compara não vai ter o menor preço. E para você importar da China a não ser que seja um produto que não tenha no Brasil mas, ó, a maioria dos produtos tem no Brasil. Tem no Brasil. Produz no Brasil. Agora, quando você vai importar da China você vai ter um melhor preço. Mas, Carlos, como assim sempre vai ter o melhor preço? Claro que vai. Porque é o maior mercado do mundo. É o maior mercado do mundo. Eles têm um volume que permite ter os melhores preços. Então, fatalmente, você vai ter um melhor preço do que aqui no Brasil. Além do mais, a carga tributária lá na China é muito menor do que a do Brasil. Então, você vai ter um melhor preço. Com certeza. Para que você possa ser competitivo. E aí você compare com a indústria nacional. Mas que aqui no Brasil você tem a maioria dos produtos sendo produzidos com certeza. Tá certo? Agora, na qualidade e no preço que tem lá na China, aí não. Aí a maioria não tem. Com exceções dos produtos agrícolas. Que aí é outro patamar. Mas se você quer importar uma roupa, seja uma camisa um produto eletrônico é uma garrafinha, um squeeze esses produtos para o lar com certeza na China você vai encontrar muito melhores ofertas. Tá bom? Gostou do vídeo? Então, dá teu like e compartilha. Compartilha esse vídeo com muita gente. Tá certo? Deixa também teus comentários e interaja conosco. E na próxima semana, novamente, nós vamos entregar um conteúdo que ajude você. Seja importar ou exportar. Tá bom? Eu fico por aqui. Eu mando um abraço e nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho